Este programa é áudio descrito para ser acessível a pessoas com deficiência visual. A abertura mostra pessoas com deficiência em diferentes atividades, entre elas artísticas, esportivas e de vida diária. Programa Especial Olá! Seja bem-vindo ao Programa Especial, um espaço na televisão brasileira, onde a pessoa com deficiência tem vez. Eu sou Juliana Oliveira, cadeirante e apresentadora deste programa. No Programa Especial de hoje, você vai conhecer o espaço Rio Carioca, se divertir com Fernando Honorato e Miguel, que têm síndrome de Down, e entrar no ritmo da música com o baterista Túlio. Vamos conferir agora um ensaio musical com Túlio Fusato, que é bi-amputado e toca bateria. Túlio toca bateria, enquanto vocalista, canta uma música dedicada ao programa. Programa Especial Na TV Brasil É o Programa Especial Na TV Brasil Túlio usa as próteses nas pernas para tocar a bateria. Meu nome é Túlio Fusato, eu sou bateria desde 18 anos. Eu tenho amputação traumática coxa femoral, quer dizer, na coxa direita, e transtibial na perna esquerda. Antes de eu ser amputado, comecei tocando bateria na escola, vi uma festa junina, e aí fiquei perto da bateria, assim, muito impressionado com a coisa de ritmo. E o carinha da bateria levantou e deu os dois pauzinhos para mim. E comecei tocando, então é uma coisa de criança. A minha família é uma família de músicos e eu venho de uma tradição musical. Meu pai era violonista de seresta, meu avô, sanfoneiro, também de bailes em Minas Gerais. E eu entrei nessa onda de ritmo, comecei tocando, comecei a trabalhar em estúdios e me profissionalizei. Depois, já de adulto, trabalhando, formado dentro da área de publicidade e trabalhando dentro de uma agência de publicidade, eu enfrentei uma crise muito forte, um relacionamento problemático, uma separação dolorosa e desemprego. Tinha contas para pagar, foi uma situação muito complexa. E eu estava, assim, com depressão. Estava com problema depressivo e comecei a tomar calmantes, barbitúricos e, desavisadamente, misturei com álcool. O que aconteceu? Eu caí no metrô. Fui vítima de um acidente ferroviário. Eu fiquei praticamente sete meses no hospital porque teve infecção, teve todo um processo doloroso e de recuperação, que todo um amputado traumático sofre. E aí o que aconteceu? Quando eu saí do hospital, deu aquela coceira na mão. Falei, pô, tem que tocar. E como você tocar violão? E como você tocar teclado? Mas não era o negócio. Eu toco esses instrumentos, mas o meu negócio é a batera. O meu amor é pelo ritmo, pela batera. Vocês devem ir até o fim. Sejam persistentes. Tenham garra. Tenham força. Show depressão! Eu fui levado pro estúdio quase que à força por um amigo, Eduardo Mizutani, que é um cara que eu devo muito, um brother de coração. O Rafa, o pessoal dos Membranas, que são meus amigos, que se interessaram por mim, tipo, não, Túlio, você vai voltar a tocar. Aí surgiu a ideia do meu CD, O Planeta Loucura, com músicas minhas, músicas autorais. Nessa época, eu tinha uma prótese de alumínio. Depois é que eu ganhei uma prótese moderna, uma prótese high-tech, que é a prótese que eu uso. Uma prótese de titânio, um joelho mecânico mais moderno. Eu cheguei lá no bombo. Pô, como é que é isso? Meu Deus, a perna não domina, domina. E eu fui exercitando. Fui me exercitando, exercitando. Peguei tônus na coxa e comecei a dominar o pedal do bombo. O resto é mão. Imagem de Túlio tocando com a prótese no pedal do bumbum. Grande diferença, o grande diferencial, agora que eu sou o batera amputado, o baterista amputado, o que acontece? O próprio pessoal diz, a gente acha até engraçado. Eles dizem, Túlio, você ficou mais técnico, mais acometido. Porque quando eu tinha as pernas, eu queria tocar com um double bass, pedal duplo, né? E fazer mil coisas. Agora, devido à deficiência, eu tenho que ser mais técnico, dominar melhor o meu cérebro, né? Dominar melhor o que eu vou fazer no instrumento, para que não haja atropelos de compasso, para que a técnica fique bonitinha. Por exemplo, a questão do bombo, o bombo dobrado. Fui em lugares que, por exemplo, a plateia lá, né? Me vendo tocar, atrás de uma bateria, não sabiam que o baterista era um deficiente físico, uma pessoa amputada, e que tocava através do uso de uma prótese, uma perna mecânica. Então, algumas pessoas, às vezes, no final da apresentação, no final do show, vinham a mim, tipo, caramba, quando eu levantava, botava as muletas, levantava e saía, as pessoas, caramba, jamais eu poderia imaginar que você era um deficiente físico, amputado, desculpa aí, não sei o que. Não, desculpa nada, cara, está tudo ótimo. As pessoas ficavam perplexas, porque não acreditavam. Então, existe isso, essa questão, as pessoas, às vezes, olham, tipo, aquele cara ali não vai pilotar o carro, aquele cara não vai pedalar a bicicleta, aquele cara não vai conseguir trabalhar jamais. Existe essa coisa. E isso está caindo por terra, porque nós, os deficientes físicos, nós somos uma parcela importante na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E também estamos correndo atrás dos nossos direitos, no mercado de trabalho, nas universidades, nos cursos, nas artes, em tudo que a gente pode se expressar e fazer valer a nossa importância, a nossa opinião. Eu vou apresentar para vocês a minha banda, a banda Planeta Altura, no contrabaixo, Ísio, A guitarra, Luciano Zulu, E nos focois, vai perto, meu irmão, a Fajou Cote, e esse cara aqui, na matéria, Cúlio Fusaco. Cúlio Fusaco, Cúlio Fusaco, Cúlio Fusaco, A minha mensagem é que não desistam jamais, sejam pessoas capazes, sejam pessoas de autossuperação, até porque não há um outro caminho. A família é muito importante, os amigos que estão em volta, é muito importante, mas depende muito de nós, da nossa própria capacidade de autossuperação e de encarar as coisas como elas são. Veja bem, se eu não tivesse, se eu fosse tetraamputado, se eu não tivesse os dois braços, as duas pernas, cara, eu ia pintar com a boca, ou eu ia, sei lá, cantar, entendeu? Ou eu ia nadar, eu não ia tocar bateria, eu ia fazer uma outra coisa. Então veja bem, aquele que não pode tocar bateria, pode pintar um quadro, aquele que não pode pintar um quadro, pode cantar, aquele que não pode cantar, pode navegar na net. Enfim, haverá sempre uma maneira de você expressar aquilo que tem dentro de você. Não desistam jamais, não desistam dos seus sonhos. Eu hoje toco bateria, eu me realizo através da música, tenho meus amigos, tenho a minha banda, isso tudo é o meu universo. Sem isso, eu não sei se eu seria o Túlio, que eu sou eu. Imagem dos componentes da banda. Túlio Fusato!